O trabalho da Polícia Militar, ele não para. Nós trabalhamos diuturnamente com o objetivo de retirar de circulação todos esses tipos de veículos, veículos com restrições de roubo e furto. E após nós fazermos sucessivas abordagens na cidade de Santa Filomena, nós encontramos este veículo com restrição de roubo e furto. Trouxemos aqui e apresentamos na 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O que eu tenho a dizer para a sociedade é que a polícia não para. Nós estamos trabalhando justamente para dar resposta à sociedade. Comandante, como foi que vocês chegaram até a esse veículo encontrar lá em Santa Filomena do Maranhão? A guarnição de serviço, fazendo rondas ostensivas pela cidade de Filomena, observou o veículo suspeito. Fizemos a consulta do chassi do mesmo e encontramos como restrição, nos registros nacionais, como restrição de roubo e furto. Dá para saber o local de onde era? Se era da cidade de Santa Filomena ou se era de outra cidade? Sim, sim. Dá para, através dos registros que nós temos, a moto da localidade de São Domingos, no Maranhão. Alguém foi preso, conduzido para a Delegacia com relação a essa moto, ou só mesmo a moto veio para a Delegacia? Só a moto, porque quando a gente fez a procura e encontramos o registro de roubo e furto, o dono não se pronunciou, a gente perguntou, fez perguntas para ver se a sociedade tinha visto alguém com essa moto e simplesmente ninguém falou, o dono também, possível dono, não se apresentou. Então nós entregamos apenas o veículo na 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil.